Oi gente, hoje eu vou ensinar vocês a fazer aí uma deliciosa paçoca caseira, super fácil de fazer, fica muito gostosa, se você fizer aí com certeza você vai fazer pelo menos duas vezes, então fiquem com a receitinha. Aqui nós vamos começar com o nosso ingrediente principal aí, que é o amendoim, 500 gramas de amendoim, uma xícara de açúcar, lembrando que a xícara é de 200 ml, e uma pitada de sal, pode ser o sal aí da sua preferência. Aqui vamos começar adicionando nossa amendoim aí numa forma, e vamos levar para o forno por 20 minutos. Aqui com o amendoim já torrado, você vai começar aí a tirar toda a casca dele, com ele ainda morno, de preferência, para sair mais fácil, né? Tirar a pele dele totalmente. Ele vai ficar dessa forma aqui. Agora aqui vamos adicionar ele no liquidificador e os demais ingredientes. e vamos bater aí até que ele fique uma farofa. Você vai batendo aí aos poucos no seu liquidificador, se você tiver um processador ainda é melhor ainda, né? Como eu não tenho aqui, eu vou bater no liquidificador mesmo. Se precisar é só parar, dar uma mexida nele aí para facilitar. E continua batendo até que ele vire uma farofa mesmo. Ele vai ficar nesse ponto aqui, ó. Uma farofinha bem fina. Aqui, agora você vai pegar uma forma aí ou um vaso da sua preferência e despejar aí todo o conteúdo do liquidificador, né? E nós vamos mexer aí com a ponta dos dedos mesmo. Vai mexendo aí para soltar toda a gordura do amendoim. Até que dê o ponto da nossa massa, da nossa paçoca. Quando chegar o ponto aí, ó, que você conseguir modelar, ela tá pronta aí a nossa massa da nossa paçoca. Agora você vai escolher aí um vaso da sua preferência. Aqui eu vou colocar uma travessa. E é só você ajustar aí totalmente na travessa ou no vaso que você colocar. E é só levar para a geladeira aí durante uma hora, só mesmo para acabar de finalizar o ponto do corte da paçoca. E tá pronta aí a nossa paçoca. Vamos cortar aqui. E aí, é só você servir a sua. Aqui a minha deu nove pedaços, médio. Mas aí vai depender do seu vaso, né? E do seu pedaço também, porque pode ser que dê menos ou mais. E olha aí como que fica a nossa paçoca aí, ó. Finalizada totalmente a textura dela. Fica uma paçoca maravilhosa. Eu super recomendo aí. Se você fizer, você vai ver o quanto que ela fica boa. Fica muito melhor que a outra que você compra aí no mercado. E rende bastante. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixe seu gostei, compartilhe. Faça o que quiser aí. Faça a paçoca que fica muito boa. Super recomendo. Uma das minhas receitas preferidas aí. E até o próximo vídeo. E aí 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 E aí